Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta segunda-feira. Ordens de retorno ao escritório não atendem expectativas, segundo pesquisa, enquanto 60% dos gestores esperam que os empregados estejam presenciais três ou mais dias por semana, apenas 51% relatam que os funcionários seguem essa frequência. Além disso, apesar de 80% das empresas no continente americano terem estabelecido políticas de retorno, somente 17% monitoram a conformidade dessas normas, supostamente evitando regras rígidas e descontentamentos. Acredita-se que, no futuro, os líderes podem focar mais na realização de objetivos em equipe do que na frequência diária no escritório. As informações são do site Yahoo News. Grupo usa outdoors em rodovias dos Estados Unidos para pressionar empresas que não apoiam projetos de código aberto, já as placas, criadas pela iniciativa Open Source Pled, pedem que companhias que utilizam software livre contribuam anualmente com 2 mil dólares para cada desenvolvedor que emprega. Até o momento, 25 organizações aderiram, e a equipe espera que, nos próximos cinco anos, gigantes como Microsoft, Google e Meta também se juntem à causa, embora o cofundador admita que o processo será gradual. As informações são do site The Register. Executivos da Adobe afirmam que artistas devem adotar inteligência artificial para acompanhar mercado. Para eles, os criadores terão dificuldade em prosperar nesse novo mundo sem o uso dessa tecnologia, e que não há planos de lançar produtos sem ela para aqueles que se opõem ou prefiram métodos manuais. Contudo, a empresa reforça que seu objetivo é potencializar a criatividade dos artistas, não substituí-los, tornando as ferramentas mais eficientes e eliminando tarefas repetitivas. As informações são do site The Verde. Grupo Hacker se passa por suporte de Tino Microsoft Teams para distribuir malware. A tática, usada pelo Black Basta, envolve sobrecarregar a caixa de entrada de um funcionário com e-mails e, em seguida, entrar em contato para ajudar com o suposto problema de spam, convencendo a vítima a instalar o Ndesk ou iniciar o Quick Assist. Uma vez conectados, os criminosos instalam cargas maliciosas, como o Cobalt Strike, que proporciona controle total sobre a máquina. Recomenda-se restringir a comunicação de usuários externos no Microsoft Teams e habilitar registros de atividades, como o Chat Created, para detectar conversas suspeitas. As informações são do site Bleeping Computer. Apple oferece até um milhão de dólares para pesquisadores que encontrarem vulnerabilidades em sua inteligência artificial. A empresa está convidando especialistas para investigar o sistema Private Cloud Compute, responsável por pedidos mais complexos do Apple Intelligence, que não rodam diretamente no dispositivo. Como auxílio, a companhia oferece um guia de segurança com detalhes técnicos sobre o PCC, código-fonte no GitHub com componentes-chave e um ambiente de pesquisa virtual, o qual exige um Mac com Apple Silicon, 16 GB de memória adicional e o Macio Sequoia 15.1 Developer Preview. As informações são do site D-Verde. OpenAI nega lançamento do modelo Orion para este ano. A empresa desmentiu rumores recentes sobre seu suposto roadmap, confirmando que pretende, em vez disso, lançar várias outras grandes tecnologias. Acredita-se que a declaração deixa margem para interpretações, incluindo que a companhia pode lançar um novo modelo até dezembro, mas com capacidades inferiores às previstas para o Orion. As informações são do site TechCrunch. Raspberry Pi anuncia a linha própria de SSDs. A decisão visa solucionar problemas de compatibilidade com as placas de expansão M.2-Hatch. A empresa cobra 30 dólares pela versão de 256 GB, com 4070 IOPS, operações de entrada saída por segundo e 45 dólares pela de 512 GB, com 5090 IOPS. Usuários sem uma placa de expansão podem adquirir kits para ambas as versões, custando 40 e 55 dólares, respectivamente. Os produtos ainda não estão disponíveis oficialmente em lojas brasileiras. As informações são do site ONG. Ubuntu. Correção. Na edição de sexta-feira, noticiamos que o ex-engenheiro da NVIDIA, Luke Duran, descobriu o maior número primo conhecido, utilizando uma GPU do modelo A100. No entanto, foram necessárias milhares de unidades de processamento gráfico em 24 data centers espalhados por 17 países. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.